Existem aqui dois tipos de rotas bem interessantes, que é a rota do tipo n e mev. Eu vou mostrar aqui qual que é a funcionalidade delas. Então você vai acessar aqui no nosso arquivo de rotas, então route.web.php E aqui eu vou criar uma nova rota, então route. Ela vai ser do tipo n, eu já explico sobre ela. Aqui eu vou definir a URL dela, ou seja, qual que é a URL que vai acessar ela. Posso colocar esse bar aqui, ele é opcional. Posso simplesmente colocar aqui, ele já vai entender que é o bar ali no finito, tanto faz. Vou chamar essa rota aqui de barra, por exemplo, n. E aqui eu vou passar uma função de callback. E essa função simplesmente retorna aqui uma mensagem n. Ok, então nós já temos isso aqui. O que que acontece nessa rota aqui? Ela permite todos os tipos de acesso de verba HTTP. Por exemplo, só acessa ela com get, ele vai funcionar. Só acessa ela com post, vai funcionar. Só acessa ela com put, ela vai funcionar. Então se eu vier aqui hoje, acessa a barra n, vai dar certo. Funcionou com sucesso. Se eu acessasse ela com uma reação post, também funcionaria. Então se eu pegar essa rota aqui e fosse uma reação post, ela funcionaria. Se eu fizer uma reação put, ela aceita também. Tem que tomar cuidado de utilizar esse tipo de rota aqui. Eu particularmente evito utilizá-la pra caramba, porque como ela aceita todos os tipos de métodos aqui, todos os tipos de reações HTTP, pode talvez ir colocar a sua aplicação em risco. Então tem que usar ela com bastante cautela. Outro tipo também, eu vou copiar aqui, é o tipo math. Já mostro ele aqui. Ela é semelhante ao n, só que aqui, então passa com a nossa rota do tipo math. Eu vou especificar quais são os verbos HTTP, então o que eu passo antes de definição da nossa rota, eu passo que quais são os verbos HTTP que ela vai aceitar. Então essa rota aqui, por exemplo, eu vou aceitar apenas o verbo HTTP POST e GET, por exemplo. Então aqui eu falo que eu vou aceitar GET, então o verbo HTTP GET e o verbo HTTP POST e eu vou dar um nome pra ela aqui que seja coerente ao nome da rota, só pra gente saber. Ok, então você acessa a rota aqui então, barra math. Veja que como eu defini aqui o verbo HTTP possível pra acessar ela ao GET ou o POST, ele acessou perfeitamente. Mas se eu removo aqui e falam apenas o POST e, por exemplo, o PUT. Agora na URL lá, já vai dar um EXCEPTION porque o GET não é mais permitido. Veja que falou que não é mais permitido, os métodos permitidos agora, os verbos HTTP, é POST e PUT. E sempre observe também o tipo de EXCEPTION gerados, que é muito importante pra você, familiarizando com os erros, e quando acontecesse erro com você, você saber exatamente como resolver. Então esse tipo de erro aqui ó, essa EXCEPTION aqui exclusivamente é pra quando você acessa uma rota com o verbo HTTP que não é correto. Então sempre observe esses erros aqui. Se eu definir aqui novamente que eu vou acessar, que eu vou permitir acessar essa rota aqui com o verbo HTTP GET, Acesse aqui novamente. Funcionou perfeitamente. no próximo vídeo pego